Dos seis freezers disponíveis no banco de leite do Hospital Materno Infantil, apenas dois estão abastecidos. São apenas 100 litros de leite. O ideal seria ter um estoque de 200 a 300 litros para atender a demanda que só aumenta. A gente tem tentado aumentar o estoque e assim a gente tem ido para a mídia fazendo esse apelo, mas ainda não está como a gente espera. Então estamos aqui novamente fazendo esse apelo às mamães que estão amamentando. A médica explica que desde agosto o estoque está bem abaixo do normal. Diferente dos meses anteriores, quando ao contrário do que podemos imaginar, a pandemia ajudou a aumentar as doações. Nós atribuímos isso a que a mãe estivesse mais tempo em casa, por conta do lockdown, às vezes trabalhando em casa. Então essa permanência da mãe em casa, nós atribuímos esse aumento do estoque durante a pandemia. Para ajudar a mudar essa realidade e voltar a encher os freezers aqui do banco de leite, você que é mãe, está amamentando, tem excesso de leite, independente da idade do seu filho, você pode entrar em contato aqui com o pessoal do banco de leite. Eles vão passar todas as informações sobre exames que você pode fazer, como retirar esse leite, como armazenar. E se houver qualquer dificuldade para trazer o leite até aqui, existe ainda um serviço em parceria com o corpo de bombeiros que pode ir até a sua casa buscar essa doação. Quem é a nossa mamãe doadora? É aquela mulher que logicamente esteja amamentando, ela esteja bem, o bebê dela também, o bebê crescendo, engordando, ganhando peso adequadamente e ela tem um excesso de leite. É esse excesso de leite que a gente procura. A mãe precisa estar saudável e o bebê também. Então, ela apresenta para nós os exames de doença infectocontagiosa de durante a gestação dela, se o bebê for mais novinho, para a gente poder fazer o cadastro. Se o neném tiver um pouquinho maior, a gente pede para ela vir ao hospital para refazer os exames no laboratório do próprio hospital. Além disso, ela não pode ser fumante, não pode ser usuária de drogas, não pode ingerir bebida alcoólica.